Olá, obrigado por sua companhia. Você irá assistir agora ao programa Ciência Estelar. Eu sou o Juarez. E eu sou a Letícia. As verdades eternas sempre vieram das estrelas. O tema hoje é o destino da humanidade. Abordaremos as religiões cristãs da atualidade, as escolas de mistério e os ensinamentos teosóficos. Fique conosco! O tema de hoje é o destino da humanidade é a evolução. As atuais religiões ditas cristãs afirmam que nascemos e possivelmente morreremos pecadores e que esta é uma realidade incontestável. Mas a maioria esmagadora das escolas de mistério afirmam que todos podemos chegar à ascensão espiritual. Uma das cinco solas ou princípios fundamentais da reforma protestante e, consequentemente, das igrejas evangélicas, afirma que a salvação da humanidade se dá apenas por graça e obra da aceitação de Jesus. Esta é a sola gratia, que declara que nenhum humano tem mérito algum, em momento algum, independente do que possa fazer para mudar o seu futuro e condições de pecador. Mas afirma que todas as obras da criação estão perdidas para o poder do mal. Ou seja, a salvação não depende do ser humano, mas a única e exclusivamente da divindade. Mas se nada do que o ser humano fizer altera sua condição de pecador, então por que e para que rezar? Santo Agostinho, por sua vez, afirma que a justificação do ímpio é uma obra maior que a criação dos céus e da terra. Pois, os céus e a terra passarão, ao passo que a salvação e a justificação dos eleitos permanecerão para sempre. Ou seja, para os católicos, importa o arrependimento e a conversão para que haja possibilidade de salvação. Este é um dos pontos de conflito entre evangélicos e católicos. O mérito é conseguido, conforme os católicos, pela santificação, crescimento da graça e caridade, podendo também ganhar a vida eterna. Segundo o espírita brasileiro Chico Xavier, em reunião entre os espíritos puros e eleitos do Senhor, é que é decidido o futuro da humanidade. Chico citou o livro A Caminho da Luz. O trecho é este. Emmanuel afirmara que os espíritos abnegados e esclarecidos falavam de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar e que a sociedade celeste se reuniria pela terceira vez para, enfim, decidir novamente sobre os destinos do nosso mundo. O relato informa que Jesus concedeu um prazo para até julho de 2019, para que a humanidade se pacificasse, ingressasse mais rapidamente na comunidade planetária do sistema solar, como um mundo mais regenerado, ou seja, está em nossas mãos. Quanto ao futuro do Brasil, Chico informa que O Brasil cumprirá o seu papel no grande processo de espiritualização planetária. Nossa nação crescerá em importância sociocultural, política e econômica perante a comunidade das nações. Não só seremos o celeiro alimentício e de matérias-primas para o mundo, como também a grande fonte energética, com o descobrimento de enormes reservas petrolíferas que farão da Petrobras uma das maiores empresas no mundo. Ele disse ainda que Para ele, espiritualmente, o Brasil tem importante papel como pátria do Evangelho, exemplificando o amor, a renúncia, o perdão e a compreensão espiritual perante os povos. Mas, caso contrário, o cenário é muito ruim para todos. Haveria a Terceira Guerra Mundial, o Hemisfério Norte se tornaria inabitável e haveria migração para o Hemisfério Sul. O Brasil será invadido militarmente. Chico disse que Nosso Brasil, como conhecemos hoje, será desfigurado e dividido em quatro nações. Somente uma quarta parte do nosso território permanecerá conosco e aos brasileiros. Restarão apenas os estados do Sudeste, somados a Goiás e ao Distrito Federal. Nosso país sofrerá os efeitos de terremotos e tsunamis, notadamente nas zonas costeiras. A nova era da Terra, nesse caso, demoraria mais tempo para chegar com todo o seu esplendor de conquistas científicas e morais. Vamos para um breve intervalo. Fique conosco. Voltamos já. Doutor Mistério Toda sexta-feira, à meia-noite Doutor Mistério Doutor Mistério Doutor Mistério Doutor Mistério Vem estudar espiritualidade conosco. Visite o nosso site e afilice. Toda semana você receberá, em seu e-mail, uma apostila para estudar. Cada apostila tem uma síndese da vida e pensamento de algum mestre da espiritualidade, de uma religião, de uma escola esotérica, uma aula sobre astrologia, um artigo opinativo, um texto para ensinar esoterismo às crianças e uma prática esotérica. Além disso, a contribuição mensal é acessível a todos e, sendo afiliado, você terá 30% de desconto em todos os nossos serviços e eventos, como cursos virtuais, mapa astral, vivências e muito mais. Desde tempos muito antigos, existem as chamadas escolas de mistérios. A principal característica em comum dessas escolas é a afirmação de que o ser humano pode adquirir mérito e evoluir. Em sua grande maioria, estas escolas afirmam que o processo chamado iniciático é a chave não só para o desenvolvimento espiritual das pessoas, como também para acelerarem esse processo. Ou seja, se depender da pessoa, ela pode optar por um caminho iniciático, perseverar em seus estudos, práticas e vivências de preceitos, e assim ir muito mais longe espiritualmente do que outras pessoas que caminham de forma lenta, seguindo o passo de toda a humanidade. Uma das principais escolas iniciáticas que nos fornecem informações detalhadas sobre o processo evolutivo humano é a Sociedade Teosófica, fundada por Helena Petrovna Blavatsky. Esses conhecimentos são oriundos do Oriente e, por isso, fazem menção a termos, conceitos e palavras, principalmente hindus, o que torna a informação menos palatável. Em essência, a mensagem teosófica é de que todos, sem exceção alguma, estamos destinados a evoluir. Cada pessoa caminha conforme seu próprio ritmo, velocidade e direção. Algumas podem caminhar mais à frente, outras ficarem um pouco atrás do grupo principal, mas todos, absolutamente todos, nós evoluiremos. Segundo a teosofia, existe uma simples explicação para o fato de que estamos destinados à evolução. É a realidade incontestável de que somos parte da emanação de Deus e, portanto, divinos. Os livros teosóficos ensinam, com grande minúcia de detalhes, como se processa a evolução. O assunto é tema de diversos títulos, que, de tanta informação, é algo vertiginoso para muitas pessoas. Mas o estudo teosófico nos dá a real medida e proporção da verdade espiritual na qual estamos inseridos. Também deixa claro a inteligência, o amor e a perfeição divina na criação, de forma que sempre haverá chance evolutiva. Sempre! Eles ensinam que o processo espiritual evolutivo se dá em sete planetas. Em nossa realidade atual, desses planetas, alguns têm vida apenas no plano mental inferior, outros no plano astral e outros no plano físico. Mas estas vidas não ocorrem ao mesmo tempo. Didática e resumidamente falando, a experiência de vida ocorre para diversas classes de seres, ao mesmo tempo, em um planeta, em um plano da criação. Depois este processo passa para outro planeta, naquele mesmo plano, até que isso ocorra em todos os sete planetas. Quando se conclui a experiência em um plano da criação, para diversas classes de seres em todos os sete planetas, então se reinicia o ciclo de experiências de vida num plano de existência superior. A teosofia ensina que a nossa atual humanidade já habitou a Lua e também Marte, e que no futuro habitaremos Mercúrio. Seres de Vênus aqui estiveram para acelerar a evolução de nossa humanidade. Afirmam que o Sol como fonte espiritual de vida é um representante ou reflexo da divindade maior, e sua realidade existe de forma hierárquica com cortes de seres evoluídos. Temos um Sol central na Terra, acendemos a um Sol físico por todos conhecidos, que por sua vez é a expressão visível do chamado Sol oculto, que por sua vez é uma emanação de uma outra fonte e manifesta de vida. Dizem que todo o planeta tem o seu Sol central, fonte de espiritualidade e consciência do planeta. Mas alertam, este ser luminoso não é o mesmo ser que representa a vida no planeta. Vamos para um breve intervalo, fique conosco, voltamos já. Programa Diálogo Cósmico Apresentação Chico Penteado Todo sábado às nove e meia da noite Todo o século desce Todo o século judiciary Todo o século populárgico Todo o século Dia 4 de novembro de 2014, às 20h, assista a palestra As Quatro Grandes Famílias de Pedras. A palestra será em nossa sala virtual. Você só precisa enviar um e-mail para nós solicitando o link e a senha. Esta palestra é grátis, então não deixe para depois. Garanta sua participação. A palestra é ao vivo. Agende aí também o curso As Quatro Formas do Amor, Segundo os Gregos e a Astrologia, no dia 11 e 12 de novembro, terça e quarta, às 20h. O valor é apenas R$ 15,00. Ou você pode participar do curso sobre o amor no dia 15 de novembro, sábado, das 8h30 até as 12h30. Charles Liedbeter afirma que nossa evolução, conforme a teosofia, partiu da condição de elemental, em seguida de sermos minerais, passamos pelo estado vegetal e, antes de sermos homens, fomos animais. Segundo os seus ensinamentos, nós que hoje somos humanos, viemos de uma evolução anterior a esta atual localização no nosso sistema planetário. A sequência evolutiva é nos tornarmos sobre-humanos, seres mais evoluídos, especiais e melhores em todos os termos. Cada ciclo de experiências nos sete planetas tem, espiritualmente, uma meta a ser atingida, o que chamam de iniciação. O mesmo acontece com os subciclos de cada ciclo. Quando um ser evolui mais rapidamente que a grande massa da qual faz parte, atingindo a meta antecipadamente, ele é retirado daquele subciclo, ficando espiritualmente de férias, guardando para voltarem junto com sua turma no próximo subciclo. Aqueles que não evoluem conforme as expectativas, ficam para trás. Também são retirados do subciclo para não atrapalharem os demais na evolução normal. Esses, então, aguardam uma próxima turma para começar junto do início do subciclo. A Anibessante ensina que nossa atual humanidade evoluiu de uma primeira raça raiz, chamada raça etérica, para alguns conhecida como protoplasmática. Tinha somente até o corpo etérico e não o físico. Depois veio a raça hiperbórea, que já tinha corpo físico. Em seguida, evoluímos para a raça lemuriana. Seguimos para a raça atlante. Hoje estamos na quinta raça raiz, chamada ariana. Teremos ainda a sexta e a sétima raça raiz. Bessane ensina que em nossa raça ariana tem sete sub-raças que são hindu, areossemítica, iraniana, céltica, teutônica e uma sexta raça que começa a aparecer em uma sétima que ainda não apareceu. Os teosofistas ensinam que nossos mestres, que iremos aqui simbolizar apenas como o Sol central do planeta, também evoluem, assim como a humanidade que ele ilumina com a sua espiritualidade e consciência. Tudo e todos evoluem, o tempo todo. Liedbiter ensina que existem também os chamados dias do juízo, em determinados momentos evolutivos. Nessa oportunidade, aqueles seres que provaram que não querem evoluir, são removidos do processo evolutivo do seu grupo. Estes seres são então colocados em um estado espiritual em que conhecem o que podem conquistar e desfrutar. Depois, são novamente inseridos junto a seres de menor evolução que as suas, para contribuírem com a evolução daqueles e assim adquirir méritos e seguir adiante em seu processo espiritual. Livros recentes assinalam um possível futuro promissor para a humanidade. Mesmo a despeito dos graves eventos que necessitam para isso. Livros como A Profecia Celestina, de James Redfield, e O Futuro da Humanidade, de Augusto Cury, são dois exemplos. De acordo com Stephen Hawking, um dos maiores físicos teóricos do planeta, é vital que a humanidade descubra alguma forma de sobreviver no espaço, pois, segundo ele, a Terra não suportará a nossa presença eternamente. Para ele, temos apenas mais um milênio de vida neste planeta. E a única saída é explorar a vida fora da Terra com outra mentalidade. Agradecemos a sua audiência. Na semana que vem, o tema abordado será a ufologia esotérica. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência. Agradecemos a sua audiência.